Tudo bem Dudu? Tudo bem Léo, graças a Deus. Tudo bem também. Seis e nove, vamos começar falando do Galo? O Galo que teve um tropeço, não conseguiu vencer, tá precisando tirar o pé da lama, mas a situação fica cada mais difícil. Porque se o Milito tá tendo dificuldade pra montar com tanto desfalque, o Claudião não tem uma boa notícia pra você, viu Gabi Milito? Boa noite Claudio. Boa noite a você Léo, boa noite ao Edu, a todos aqui da turma do Bate Bola. É verdade, né? Ontem o Atlético teve três jogadores que saíram com problemas físicos, dois deles titulares, né? O Lemos ontem acabou começando o jogo, não é titular absoluto, mas Sarávia e Lemos com problemas musculares e o Alisson com uma entorce no tornozelo. O jogador saiu ontem do campo, do estádio, com dificuldade pra caminhar, tornozelo muito inchado. A informação que a gente apurou é que os três atletas passaram hoje por exames de imagem e muito dificilmente vão ter condições de jogo amanhã contra... Pra viajar amanhã, né? Já que o Atlético joga quarta-feira lá em Santa Catarina, em Criciúma, contra o Internacional. Então Sarávia e Lemos e também o Alisson, além do Igor Gomes, né? O Igor Gomes recebeu o terceiro cartão amarelo, vinha sendo um titular, também uma baixa no meio campo. Por outro lado, Léo, vai retornar o Hulk. O Hulk tá voltando hoje de viagem de Miami, nos Estados Unidos. A programação do Hulk é de treinar amanhã, então o Atlético aguarda o super-herói amanhã no treino e viaja. O voo fretado do Galo, três da tarde, rumo a Jaguaruna, é o aeroporto que fica a cinquenta quilômetros de Criciúma. Então o Galo vai em voo fretado para Criciúma e aí com o Hulk entre os relacionados. A expectativa é essa pro jogo de quarta-feira. Vamos ter aí o reencontro do Galo com o Eduardo, com o técnico Cudê, né? Cudê hoje no Internacional e o Inter vem de uma vitória no Grenal. Então, a gente sabe, né? É como aqui, Atlético e Cruzeiro, o Grenal, quem ganha o Grenal sai grande, sai animado. E o Atlético vai pegar o Inter por outro lado fora, né, Léo? Não é em casa, não é no Beira Rio, quando a gente sempre acompanha os jogos. Desta vez o Beira Rio ainda segue indisponível. O Internacional faz essa opção por jogar em Santa Catarina, onde tem boa torcida, né? Eles jogaram lá contra o São Paulo e a gente viu o estádio, o Heriberto e o Rios, palco do jogo de quarta-feira, com um ótimo público lá naquele jogo em que o Inter empatou com o São Paulo, Léo. É, a notícia é muito ruim, né, Edu? Porque o Milito já está quebrando a cabeça para colocar um time em campo. E aí você vem Sarávia, Lemos e Alisson. O Lemos até reapareceu, foi nesse jogo, ficou 20 minutos, né, e saiu. Mas o Alisson e o Sarávia, o Sarávia já era titular e é de se lamentar, porque ele inclusive vive uma boa fase. Mas o Alisson, com os desfocos que o Galo teve recentemente, virou um titular também do Milito. Então, como se não bastasse o tanto de titular que o Milito já não tem para escalar, ele ainda perdeu mais dois agora, Edu Panze. Mais três, né? Porque o Lemos... É, tem o Igor Gomes, que também é um titular, porque... É, virou titular agora. Com as ausências, ele é um titular, é um cara que jogou todas na temporada, né? Jogou todas. Como titular ou entrando, no decorrer das partidas. Então, vamos lá. Sarávia, Rabelo, Lemos, Arana, Otávio, Franco, Rubens, Igor Gomes, Alisson e Vargas. São os desfocos. São 10, cara. É um time inteiro aí. É um time inteiro. Você tem quatro titulares. Os três que estão... O Arana, Otávio e Franco. Dois que estão... Aliás, os dois estão com seleções, mais o Otávio e o Sarávia. Esses quatro são titulares. Estão fora. Aí você pega Vargas, que é um décimo segundo, é o substituto de Paulinho ou Ru. Hulk, tá fora. Alisson, décimo segundo jogador. Tá fora. Igor Gomes, acabamos de falar. Décimo segundo jogador. Tá fora. Rubens, substituto natural do Arana. Já não tem o Arana. Ele não tem lateral esquerdo. Tá fora. Rabelo. Imediato também. Tá fora. Não é simples. Você pega um elenco de 25 a 30 jogadores, você tem 10 fora. Simplesmente 10 fora. Não é fácil montar um time dessa maneira. São pesadas as ausências. É uma quebra de conjunto. E ele vai ter que... Ele vai se refazendo. Ah, mas o Flamengo também tá desfalcado. Mas aí você olha o elenco do Flamengo, né? Mas aí eu vou trazer... Nós vamos trazer esse tema pro debate, viu, Dudu? Que hoje tem debate. Mas eu vou trazer uma coisa aqui. O Marcos Brás, lá do Flamengo, todo mundo conhece. Que inclusive eu repudio a maioria das declarações do Brás. Acho que ele fala muita bobagem às vezes. Mas ele após a vitória do Flamengo, ele chegou pra imprensa e falou assim, ó. Quero falar uma coisa. Agora que o Flamengo ainda tá ganhando. É um absurdo o que a CBF tá fazendo com a gente. É um absurdo o que de 40 confederações só a brasileira esteja jogando. E estou dizendo isso porque o Flamengo está ganhando. Porque se o Flamengo estivesse perdendo, eu ia ter que vir aqui dar a mesma explicação pra vocês. E vocês iam começar a falar que o meu elenco tinha que ter mais gente, tinha que ter contratado mais gente. A Confederação Brasileira é a única que obriga a jogar. Ela arrebenta com o próprio produto. Ela arrebenta com os próprios clubes. Quem disse isso foi o cara que tá lá comandando o time que tem o melhor elenco do país e que está na ponta do campeonato. É uma fala importante porque geralmente quem fala isso e tá perdendo é desculpa. Exatamente. Quem fala isso e tá ganhando já não é mais desculpa. Então a fala é muito importante. E quando a gente fala de jogador que tá convocado, Léo, no caso do Arana e o Atlético perdeu o Rubens, que é o reserva. Ah, mas errou no planejamento porque sabia que o Arana seria convocado. Algum jogador de alto nível faz contrato de seis meses? De um ano? Não faz, né? Não, e tem outra. Nós vamos levar pro debate? Eu acho que tem algumas ações que a direção do Atlético poderia ter feito antes, mas é no projeto do ano. Não agora. Agora não adianta ficar, tem que contratar, não pode jogar. É, nós vamos falar no debate. Eu acho que o ataque é um problema de planejamento. Exatamente. Vamos debater. Na lateral direita, também, mas a gente vai falar a respeito disso. É muito difícil fazer futebol com esse número enorme de desfalques. Sem dúvida. Você sabia que BH, viu, Dupans, é a primeira cidade do país a colocar internet grátis em 100% das suas vilas e favelas? Não. Isso acaba de acontecer agora e está transformando a realidade de milhares de pessoas. Seja pra pesquisar, vender mais ou até se divertir. É o que todo mundo sempre fez com a internet, mas o pessoal das vilas e favelas não podia fazer. Há dois anos a prefeitura decidiu corrigir essa injustiça e hoje todas as vilas e favelas têm acesso à internet. E as pessoas não precisam pagar nada por isso. Mas e quem não sabe usar tecnologia? Não tem problema, porque a prefeitura oferece cursos de formação digital para os moradores. Milhares já aprenderam. E mais, a prefeitura recupera computadores usados e doa para a comunidade. Esse é um trabalho que parece simples, só que ninguém tinha decidido fazer. A prefeitura de BH fez e o resultado disso está sendo muito bom. Claudião, nós vamos ter o debate para falar muito dessa situação com os comentaristas e você vai ter a mesa redonda, Rezendão. E hoje é na sequência, viu, Léo? Hoje é oito da noite. Coladinho. Coladinho com o debate que vai na extensão do debate até as oito. E hoje, oito da noite, mesa redonda do Galo. Já estou aqui com a camisa oficial do Atlético. Tem camisa casual do Galo também e copo, né? Copo do Bernar. Bernar que foi apresentado ontem. Temos copo do Bernar. Hoje também na mesa redonda do Galo. Rapidinho, Léo. Pedrinho. Última semana mesmo. Já está definida a situação. Não fica no Galo. Contrata até o dia 30. Domingo é 30. O Galo joga contra o Atlético Goianiense. Inter e Atlético Goianiense. Os últimos jogos do Pedrinho. E por último, o Everson, que ontem até chegou a chorar, né? Na entrevista com o Henrique André. Falando da perseguição ali por parte de alguns torcedores do Atlético com ele. Com o trabalho dele. Ele recebeu uma pancada no dedo no jogo contra o Vitória. O local infeccionou. Ele ficou com dificuldade de movimentar o dedo, calçar a luva e com muita dor. Ele foi medicado e ontem fez um teste pela manhã. Então, o contexto é esse. Ele tomou uma pancada contra o Vitória e ontem sim jogou no sacrifício. Porque pareceu ali que ele estava no sacrifício já fazia muito tempo. Depois do jogo do Vitória, aí sim, ele teve esse problema. Mas o desabafo valeu aí ontem. Faz parte aí do processo. E o Everson falou com o coração ontem na entrevista ali com o Henrique André. 6 e 18. É a turma do Bate-Bola pela Itatiaia. E o Everson falou com o coração ontem na entrevista ali com o Henrique André. E a turma do Bate-Bola pela Itatiaia. Obrigado.